Posso falar? Tô rica. Eu sou Christian Piorben e tô em mais uma festa da Alta Sociedade São Paulo. Lucília Diniz, ela não sabe o que fazer com o dinheiro? Resolveu dar uma festa. E pra me acompanhar nessa empreitada de luxo, riqueza e ostentação, está... Que que é isso, Robbalto? Oi, querido. Enquanto não chegam os bobs, a gente vai se divertindo com o Cone mesmo. Colega, você já tá neste nível. E hoje nessa festa vai começar mais um... Com vestido, gente rica, gente botoxada, gente endividada, falida. Inclusive, vamos fazer o teste da careta hoje. Porque quem põe botox, Christian, você sabe que o rosto fica paralisado, a face. Aí faz uma careta, se não mexer muito é botox. O Ceará tem detox? O Silvio do Pânico? É. Nossa Senhora. Tanta trabalhada na Christian, olha. Que beleza. Uma viúva negra. Belíssima sua esposa, não? Só a esposa tá belíssima? Olha só, hein? Você tem acompanhado que o programa da Daniela Alborquerque sempre entra depois do Pânico, o Dr. Hollywood. Conhece o Dr. Hollywood? Conheço, conheci. Eu acho que ele tá mentindo, viu, Christian? Aquilo lá é hétero a mil, carinho. Vai saber, né? Óbvio que não, né? Aproveitando a oportunidade de a gente estar se vendo assim cara a cara, queria tanto pedir um vale, faz um vale. Opa, faz favor. 10 mil. Depende, depende da audiência. Vamos ver domingo como é que vai ser. Olha, se eu quer que... Essa matéria, se a matéria der mais de 10, aí eu faço. 10 mil, hein? Então vamos ver se vai. Gente, ajuda, troca o canal, vai. Pô de Deus. Bota bem no começo da matéria, editor. Olha, se você não me fizer um vale, ela vai apresentar o Dr. Osasco, não o Dr. Hollywood. Eu vou jogar uma praga nela. Os ricos sempre se conhecem, gente. Olha, todo mundo se beija, todo mundo alegre, o dente clareado no laser. Moça, queremos a sua dieta pra gente ficar com este corpo. Me ajuda. O que eu tenho que fazer quando eu acordar? Só na dietinha, filha. A dieta do quê? Frutinhas. Frutinha eu já sou, colega. Manda outro. Gente, mas é com essa fantasia da Lucília? Olha, toda trabalhada no mau humor. Tudo bom também com esse marido? Eu ia ficar muito mau humorada. Menina, e vivo lá que é tendência, né? Olha. É peruca, colega, aquilo. Bicha podre. Eu percebi. Você também percebeu? Percebi. Marido, não pode zoar muito. Eu me lembrei desse cabelo, me lembrou um pouco o Mick Jagger, assim. Qual é seu nome? Caco. Você tá um caco, mas eu vou mesmo assim, colega. Fodelo, atriz, bem casada. Feliz. Depositou dinheiro na conta hoje, danado. É, eu quero a promoção do móvel, hein, viu? Hã? É o dono da Bahia. Ei, moço, eu já deixei o senhor rico, eu já comprei máquina de lavar do senhor. Fábio Villavede, vem cá, que desde vale tudo, meu sonho era te entrevistar, viu? Tentei o César, que era o Carlos Alberto Riccieli. Eu ficava excitado, na dúvida, eu homenageava os dois. Teu sonho sempre foi te entrevistar, minha única ereção foi com a sua playboy, agora você foge de mim. Onde você arrumou esse indie de que tripo? Foi do filme Laban, beleza, figuração, ela catou, colega. O que você veio fazer aqui, hein, colega? Agora você é empresário. Vem catar as coroas ricas, bem. Ele é bom partido, não é porque ele nada que ele pega piranha. Você tá louco, colega? Parou de nadar? Parei há dois anos, agora tô. 50 metros rasos, agora eu quero 100 fundos. Ah, eu quero com muito fundo, colega. Você pegaria a Hebe? Pô, quantas vezes já andei na Hebe? Você pegaria ela mesmo? Lógico. E eu? Tô pegando, né? Olha que delícia. Atenção, este veículo está sendo roubado e comunicado pela... Quem vai roubar isso? Não sei por que que toda vez que eu chego perto de um carro de uma moto acontece isso, Christian. Vanderlei, você que é cabeleiro das estrelas, como é que faz pra sair com cabelo assim e nada acontecer nessa chuva? Compre um guarda-chuva, né? Cabelo do Lula, cheira bem. Cabelo dele é ótimo. Tem que ser borreio. Não toma banho, não. Caspa. Usa um bom shampoo, cara. Você veio pra Brasília e cortou o cabelo dele? Claro. Que chique. Mas você cortou o dedo dele por engano? E o Lula se depila, também depila virilha. Eu, eu... Depila, virilha. Parabéns, viu você, peladinho? Qual que é maior, o meu ou o seu? Meu, em repouso, dá cinco vezes maior do que o teu, em estado vestido. Não foi o que a Janaína me falou. Tonta trabalhada na alta sociedade, hein, Isabela? E eu vou fazer um programa no SBT. Você vai fazer programa? Quem vai pagar? Silvio Santos. Você vai fazer um programa com ele? Não, eu vou fazer um programa de moda. Ah, entendi. Pensei que era um programa com Silvio Santos. Você viu o filme da Leila Lopes? Não, não vi. É bom? Destrutivo. Funcionou? Não. Você é empresário, Pedro? Não, eu sou cirurgião plástica. Então isso não é um namoro, é uma permuta? Pode ser. Você já operou outra vez, Ti? Ah, o senhor que coloca Botox na Lucília Diniz? Você acha que quantos por cento das celebridades tem Botox hoje em dia? Ah, não tem. Realmente, você não tem Botox, você deve ter até outro problema, mas não é Botox, não. Ops. Ops. Vem, ele. Gostaria que você fizesse uma careta para o Pânico na TV, mas uma careta muito feia. Câmera, pega aqui. Ele tá rápido hoje. Gente, olha o sapato todo trabalhado na hepatite B. Carfona! Você já pôs Botox? Tô precisando. Dá uma careta feia para o Pânico. Você fez Botox? A gente Botox. Diz que o Otávio é tão vaidoso que ele pôs Botox até no saco para não ficar enrugado. Aquele saco liso. Ai, que horror! A Lucília pediu para servir uma champanhe para vocês, viu o Glico? E vai vir aqui falar com vocês. Eu nem vou fazer pipi para guardar pince-champanhe dentro de mim, gente. O Ali dê 50 reais. Eu devia na empregada tomar esse champanhe, colega. Olha isso. Gente, olha toda trabalhada no brilho, Lucília. Olha. Por que o seu produto, que deixa a gente mais magro, mais bonito, é mais caro do que o produto normal? Por que o produto light é mais caro? Não é não. Parece que só o rico pode ficar magro. Você vai ver o que é o povo brasileiro. Colega, não há produto seu que dê jeito naquela gente. Tem que nascer de novo. Deixa eu ir lá. Aqui, vamos tomar um champanhe com a gente. Vem cá. Você manda champanhe no BBB com a gente, Lucília? Não interessa. Não, não, não. Mas o molinho. Tá louco. Christian, olha a chuva que tá caindo aqui na casa da Lucília. Filho, eu quero aumento. E desse jeito a gente vai encerrar o meta. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Ai, tá frio. Ai, a Mauri me dá um emprego. Eu quero ir embora. A Mauri me dá um emprego. Vamos no carro da Mauri mesmo. Mas eu tô aqui, meu chão. Muito bem. Vamos agora pro presente.